Nothing more for you O programa Variedades está presente aqui na Lagoa das Conchas, em Chapada dos Guimarães Na segunda edição do Festival na Serra E eu estou com a Elô A Elô é essa mulher maravilhosa A Elô, o que você está achando desse evento? Gente, maravilhoso Pensa na organização desse evento Muito top A comida, vocês não tem noção Maravilhosa, uma carne sensacional A comida muito boa, cerveja gelada E a música então, ela contagia todo mundo Não tem como você ficar parada Muito bom É verdade E Elô, eu tenho uma enquete para fazer para você Um tanto quanto polêmica Para você que é mulher Eu queria saber a sua opinião sobre essa notícia que está repercutindo aí nas redes sociais Sobre a separação do Pela e da Graciane O que você acha, na sua opinião, quem que trai mais, o homem ou a mulher? Olha, realmente é uma situação muito polêmica, sabe? Que não dá para dizer quem trai mais ou menos Mas eu acho que quando você procura algo fora do casamento É porque está faltando algo dentro Então assim, ó Cuida da pessoa que está ao seu lado É isso mesmo que você quer Cuida Vale a pena? Investe, entendeu? As pessoas, elas não são felizes sozinhas Elas precisam de alguém do lado Se você está procurando fora Alguma coisa está errada É isso aí Mas é o ser humano Não é homem ou mulher É o ser humano Não vou puxar a brasa para o homem ou para a mulher É o ser humano, entendeu? É o autoconhecimento Cada um é outro Isso mesmo Palavras da nossa querida Elô Para você E o programa Variedade está presente aqui com a Jaqueline A Jaqueline, ela é produtora geral E Jaque, eu queria saber, na sua opinião O que você está achando desse evento Você atendeu a expectativa Segunda edição do Festival na Serra, né? Isso mesmo Graças a Deus O evento está rodando lindo, está sendo um super sucesso Muito mais, inclusive, que as nossas expectativas Que já eram muito altas, né? Pela entrega que a gente fez no ano passado Essa edição, com certeza, não podia ser pequena Então a gente fez uma entrega linda Um evento completo, muito bonito Muito bem apresentado E está todo mundo muito satisfeito com o resultado da entrega Graças a Deus E o programa Variedade está aqui hoje Na segunda edição do Festival na Serra Com ela, a maravilhosa Catiane Almeida A Catiane, gente Hoje ela foi repórter para o nosso querido amigo Messias Bruxo No programa do Caldeirão do Bruxo E, Catiane, eu queria saber a sua opinião O que você está achando dessa segunda edição do Festival na Serra? Eu estou encantada Adorei É a minha primeira vez Que eu venho, né? O ano passado eu não consegui por compromissos profissionais E esse ano eu estou aqui trabalhando profissionalmente Mas curtindo também E os meninos estão de parabéns Tudo que eles fazem Eles fazem com primor Com cuidado Com o público Com seus patrocinadores Com seus patrocinadores Com seus apoiadores Com nós, imprensa Então, agradecer por eles terem esse cuidado E trazerem sempre novidades De shows Com essa magnitude Com os dois Penônimo, né? Tanto do pagode Quanto do sertanejo E estão de parabéns, meninos Igor, Elso E Fábio Estou de bola Isso aí Está sendo um grande evento Quem não veio Com certeza perdeu E agora, Catiane Eu quero saber a sua opinião Sobre essa polêmica Que está rolando nas redes sociais Sobre o casamento Da Graciane Barbosa E do Belo O que você acha Sobre isso que aconteceu Esse fato da traição Da parte dela Você acha que é Uma lei do retorno Pelo fato do que aconteceu No casamento anterior dele Me fala a sua opinião Não acredito na lei do retorno Eu acredito no fim De um termo De um relacionamento Casamento igual sociedade 50% pra mim 50% pra você Só que eu acho Que as pessoas Deveriam ser íntegras De falar Não está dando certo O que a gente pode resolver Vamos resolver Ou vamos fechar a empresa Né? E não se expor dessa forma Se ela procurou fora É porque alguma coisa faltou Em algum momento Ele foi falho com ela Porque a mulher Ela é diferente do homem O homem não deu certo Ele procura, satisfaz e volta Né? E a mulher não Pra ela chegar a esse ponto Ela deu uma relutada Ela foi muito tempo Ali aguentando Então assim Não está bem Num relacionamento Você não está satisfeito Sai Não concordo Da forma com que ela fez Mas se não deu Não deu fazer o que? É Agora não pode ficar chorando Na rede social Igual ele fica Um bebezão O que que é isso? Né? Não, não dá Por favor Eu não tenho pena não Não tenho Eu tenho, eu tenho É isso aí Catiane Almeida Pra você Pra você E eu continuo aqui Na segunda edição Do Festival na Serra Com essa maravilhosa Bárbara Simas Bárbara O que você está achando Dessa segunda edição Do Festival na Serra? Olha A primeira edição Foi maravilhosa A segunda edição Está sendo incrível A organização do evento Realmente assim Faz toda a diferença Pro público do Mato Grosso Né? Então estou muito feliz De estar aqui Parabéns ao pessoal Da organização É isso aí Segunda edição De sucesso Né? Eu também queria saber Bárbara Sua opinião Sobre uma polêmica Que está rolando Nas redes sociais Que é o casamento Do Belo Com a Graciana Graciane Né? Essa traição Que teve aí Da parte dela Eu queria saber Se você acha Que é a lei do retorno Se foi uma falha Dela, qual que é a sua opinião Sobre isso? Olha, eu acho que o casamento É, nem sempre é tão fácil Como é mostrado Nas redes sociais Né? Então aí havia algum problema Dentro do casamento Infelizmente houve a traição Que não é o caminho correto Mas pelas entrevistas Que eu vi dela Ali existe muito amor Então eu acho que Uma conversa Às vezes um tempo Né? Vai dar tudo certo Quem sabe Vamos ver se vem Uma reconciliação Por aí, né Bárbara? Muito obrigada Programa Variedades Pra você E eu estou aqui Com a maravilhosa Gente, dá um close Nela, Páscoa Maravilhosa Aline Aline, o que você está achando Da segunda edição Do Festival na Serra? Indescritível A festa Maravilhosa Nunca vi igual Gente, maravilhoso De verdade Quem não veio Perdeu, né? Quem não veio Perdeu Muito obrigada Aline, eu queria saber De você Sobre essa repercussão Que está tendo aí Nas redes sociais Do casamento do Belo Com a Graciane O que você está achando? Você acha que a mulher trai mais? O homem trai mais? Ou se foi lei do retorno Que aconteceu? Eu acho que o homem Ainda continua traindo mais Até porque Ele traiu A Vivi Pela Graciane A promossa lei do retorno Isso é verdade Entendeu? Mas é, isso aí Muito obrigada Aline Maravilhosa O programa Variedades Para você O programa Variedades Está presente aqui No Festival da Serra Com a maravilhosa Camille Camille, o que você está achando Da segunda edição Do Festival na Serra? Olha, eu estou achando Tudo maravilhoso Estratura do evento Está perfeita Organização maravilhosa Eu vou convidar vocês Para irem no Pagode de Jardim No Aragon, tá? Já vinte o oito do quatro Maravilhosa Maravilha Maravilha, Camille Camille, eu quero te fazer Uma pergunta Um pouco polêmica Uma enquete Que a gente está fazendo Com as mulheres Aqui do Festival Na sua opinião Sobre essa repercussão Que teve aí O relacionamento do Belo Com a Graciane Você acha que é A lei do retorno? Qual que é a sua opinião Sobre isso? Cara Eu vou levar muito em conta A lei do retorno Que é o karma Hoje você faz aqui Amanhã você recebe lá Então assim Sejam maravilhosos Não façam cagado No relacionamento de vocês E venham para o Pagode de Jardim Isso aí Programa Variedade Para você Obrigada, Camille E venham para o Pagode de Jardim E venham para o Pagode de Jardim E venham para o Pagode de Jardim Nothin' more for you